No ar, fazemos qualquer negócio pela sua TV Guará e pelo portalguará.com Obrigadão pela sua audiência seguinte Hoje teremos um programa sensacional, tem muitas vindas E a sua participação, temos os nossos auxiliares Vamos fazer o Big Brother, a gente estava na seleção para saber quem ia sair Hoje demitiremos alguém ao vivo E atenção, entrevista exclusiva com o arcebispo de São Luís, Dom José Belisario Eu mesmo fui lá na arquidiocese e perguntei tudo Não fui com frescura não, criança de jornalista aqui do Maranhão Fui sem medo e perguntei, perguntei, Dom Belisario É verdade que pediu dinheiro no teu nome? Dom Belisario, o que você está achando da esculembação lá do Papódrom? Dom Belisario, só assiste Netflix? Tudo isso ele contou numa entrevista exclusiva e sensacional, muito bacana Dom José Belisario nessa época de quaresma Abrindo o jogo, contando tudo sem papas na língua aqui na TV Guará Tem nossa convidada, Marcia Nadler, maravilhosa, incrível Para falar sobre organização e também sobre outros conhecimentos importantes Para a sua vida, para a sua casa e para o seu trabalho Tem também o som de Paula Rodrigues Cantando um shotzinho gostosinho para você em plena segunda-feira Mas é o seguinte, eu estou vestido Misa Mister Glam, Fabio Bala Hans Donner Olha aqui ó, que bacana, que elegância Essa calça é uma calça do Dalina com uma camisa ao gosto de XG O melhor, o melhor, o melhor da moda masculina Você encontra lá na Misa Mister Glam, que fica na Avenida Mário André Aza Lá na Coama, entre a Coama e o bairro do Turu ali Nas proximidades da Avenida Mário André Aza Ali na frente do Bambuzal, no André Aza Senta Não tem erro, você encontra na Misa Mister Glam Beijo Aninha, beijo Tomires, parabéns pelo Dia da Mulher Mas aqui nós temos o sobrevivente deste programa de televisão Microfone, por favor Guilherme Michel, boa tarde Boa tarde, a TV Guaral, boa tarde Todos os seguidores desse maravilhoso programa Fazendo aquele negócio Você conseguiu hein, Guilherme Você conseguiu derrubar o maluco tudinho hein Rapaz, você falou que ia derrubar tudinho Então, você é quem manda aqui né Guilherme, você já enterrou muita gente, não já? Não, enterrei não, mas quando eu era empregado Eu matava muita gente segunda-feira pra dar o câmbio na segunda-feira É mesmo Guilherme? Você é puxa tapete, você é puxa saco? Não, não, eu sou sério É? É Então me diga o nome de três deputados de Rede Boa Três deputados de Rede Boa Rede Boa? M. Zero Eba Sarney Filho O outro eu vou chutar agora Quem, 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 quem? Adriano Sarney Babão Babão, fizeram Mas Guilherme Não, mas eu e o meu amigo Marco Gerga É meu amigo particular Com certeza Vamos lá Lápis Vermelho, dez segundos Vai, vai, vai Lápis Vermelho Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Com lá pro vermelho E lá vem ele, lá vem ele Com lá pro vermelho E lá vem ele, lá vem ele Com lá pro vermelho Desenhando de todo jeito Valeu Guilherme Guilherme, até hoje com a gente Adriano Barros está em turnê Em São Paulo Fumando maconha Fazendo loucura Aproveitando pra descobrir As coisas boas E as descobertas da consolação Da beira vista em São Paulo E tá voltando na próxima semana Com a gente aqui No programa Fazemos Qualquer Negócio Mas olha Aqui temos vendas e compras O mote do nosso programa É pra ser útil pra você Atenção Tem a GoPro Hero 4 GoPro Aquela camerazinha Botão Três em um original Cartão de memória 64 gigas Classe 10 Caixa de estanque E boia flutuante Tá 750 reais Dá um preço bom a cachaça Conta aí 750 pau hein Ó 64 gigas Classe 10 Caixa de estanque E boia flutuante Ó Esse kit completo todo Por 750 reais Uma GoPro Hero 4 Interessados Fala aí com o Rodrigo Maciel Em 8101 0106 8101 0106 8101 0106 Valeu Rodrigo Um abraço pra você Ó Uma GoPro Por 750 reais Certo? Tem mais coisa Tem mais gente Vendendo uma radiola Completa Essa aqui tá potente Viu? Tá bonita hein Guilherme Você entende som? Entendo um banquinho de som O que você achou desse produto? Esse produto aí Primeira linha Primeiro mundo Coisa boa É Coisa boa Seis alto-falantes Quatro twittas Duas cornetas Um cornetão Três amplificadores Uma mesa de som E um rack Interessados Fala aí com o Kleber Em 8862 6839 8862 6839 O Kleber tá vendendo Fábio Bala Tá prestando Fábio Bala Me diga 3.500 pau Vale? Tá bom então né? Atenção Dá pra matar o Andy Do coração Que tá fazendo a mod de alice Com um vizinho desse E morre Atenção Atenção São os produtos hoje Do Facendo do Quero Gosto Depois tem mais Semana pra 9903 2323 Essa televisão aqui Tá à venda também Conjunto com o cabo HDMI dela Viu? Se quiser comprar também Nós estamos vendendo Até dança se quiser Se passar aqui na porta É te dar essa televisão Ó Deixa eu falar Guilherme Você é católico? Católico e arromântico É? Você foi coroinha? Fui coroinha da igreja Sagrada Família Em Osasco Vila Yala É mesmo Guilherme? Pois E o padre já te deu Um bliscado assim por trás Um chute Já bebeu o vinho dele O padre eu ajudei Até fazia as festinhas dele Mas depois Nós mandei ele Que festinha que o padre fazia Guilherme? Qual era o tipo de festinha? Não É festinha da juventude Fazia É Mas tinha coisa Coisa errada Pesada? Não, não Tinha nada Era bom demais Era coisa saudável Era coisa saudável Ó Agora falando sério Sacanagem Uma referência que eu gosto Ele é um cara sério Bacana Uma referência Do catolicismo Da fé cristã E eu respeito ele muito Posso considerá-lo um amigo Mas acima de tudo Uma referência de sabedoria Uma iluminação O Dom Belisario passou por uma situação complicada Que usaram o nome dele por e-mail Pra pedir dinheiro Guilherme Pedir dinheiro No nome do Dom Belisario Pedir dinheiro É A parte de golpes Pão de pilantra Tem que ir pra aquele lugar Pois é Exatamente Pro inferno Pra casa do diabo Então o que aconteceu O Dom Belisario Que sempre foi uma pessoa muito bacana Solícita Ele se declarou Diz Não, ninguém pede dinheiro no meu nome Foi um golpe que eu sofri E além disso Ele se posicionou com relação a algumas coisas Falou do Centro Histórico de São Luís Falou sobre aquele filme do Netflix Que fala dos papas É Todas essas declarações exclusivas Aqui pra fazermos qualquer negócio O Dom Belisario Aqui no ar com a gente Passadas as euforias Do começo do ano É importante palavras de sabedoria De acalanto De conforto E sobretudo De sobriedade E por isso Com muita gentileza Com a disposição de sempre Estou aqui com o arcebispo de São Luís O Dom Belisario Uma figura maravilhosa Carismática Que todos gostam Independentemente da religião Uma figura respeitável Notada em todo o país Na igreja católica E aqui no Maranhão Por conta da sua liderança episcopal Arcebispo Muito obrigado por receber novamente Em mais uma Páscoa Em mais uma Quaresma E disso Eu já queria perguntar A campanha da fraternidade Permanece tendo sua relevância? Ela permanece tendo sua repercussão? Seu poder de repercussão? Eu penso que sim Nós estamos na campanha De número 56 Quer dizer Nós estamos chegando Perto de 60 anos Em que todos os anos Nós temos a campanha Da fraternidade E agora Esse ano A nossa campanha É uma temática Assim mais geral Eu diria Quase que é uma temática De fundo De todas as campanhas Que é a fraternidade E a vida Como um dom Que nós temos que receber É um dom Ninguém pediu a vida Não é um dom Dom Elisario Agora com relação A certas situações De atualidade Saiu um filme No Netflix Dois Papas O senhor ouviu falar O que o senhor achou? Eu vi o filme E também vi várias entrevistas Com o diretor Que é o Fernando Meirelles Que aliás É um excelente diretor Que é o mesmo Da Como é que chama Daquele filme? Ele produziu O Cidade de Deus Produziu Muita coisa boa Eu lembrei-me Da Cidade de Deus Que foi um filme Marcante na história Do cinema brasileiro Então eu vi várias entrevistas Que ele fez E o filme É um filme Inteligente Naturalmente Você tem que Aceitar aquilo Como É uma ficção Agora Apresenta Todos os dois papas Tanto o Bento Quanto De maneira simpática São dois homens Inteligentíssimos Pelos diálogos deles E ao mesmo tempo Com humor Todos os dois Têm muito humor E eu achei o filme Muito Vi com muito gosto Se tiver oportunidade Vou ver de novo Mas é uma realidade Aquela forma De falar Tudo isso é real Isso acontece Com o senhor O que é mais próximo? Não É ficção Agora eu realmente Eu até Há pouco Nós estávamos conversando Nos últimos De 2011 Até 2019 Todos os anos Eu fui a Roma Por causa Das funções Que a gente exerceu Tanto na CNBB Como no CELAM Que é o Conselho Episcopal Latino-Americano Então todos os anos Nós não encontramos Que convivíamos com o Papa Tanto com o Bento Um período depois Agora com o Francisco O que eu posso dizer Sobre o Bento Ele é uma pessoa De uma delicadeza humana E se vê logo Que ele é um homem Que é um artista É um esteta Francisco é filho De final de contas De operário O Papa Francisco Ele é um homem De grandes cidades Ao contrário do Bento Que é um homem Do sul da Alemanha Daquela tradição católica Muito forte E o Francisco Mas é de um homem Da pluralidade Buenos Aires É bom saber Que era a cidade Da América do Sul Tanto que as pessoas Pensavam que Buenos Aires É a capital do Brasil Na Europa Dom Alisario O João Paulo II É um santo E nós temos aqui Um memorial Marco Da sua visita Que é o Papódromo É muito triste ver Do jeito que ele está Qual seria a sua sugestão Para a utilização Daquele local E como o senhor acha Que poderia ser aproveitado Para a fé católica Para que as pessoas Para que turistas Pudessem chegar perto Qual é a sua ideia O que você concebe Como utilização Daquele local O Papódromo Ele está no contexto Urbano Que eu acho Um contexto urbano Deprimente Que é o centro histórico Eu digo deprimente Às vezes as pessoas Fazem um discurso De dando importância Ao centro histórico Mas de fato O que ocorre Com o centro histórico De São Luís Eu acho Que é um desprezo Por parte Tanto da nossa população Vamos dizer Em geral Mas também Das pessoas Que estão Nos pontos De decisão Então Agora Especificamente O que nós Estamos podendo fazer Nós estamos fazendo O espaço lá Já está recuperado Está limpinho Está inclusive Com plantas bonitas Uma igrejinha Que vai ficar Muito bonita E eu digo lá A região lá Pode vir a ser Um ponto Turístico mesmo De interessante E a minha ideia Quem assumiu Tudo isso aí É o chamado Terço dos homens Que pegaram Com muita força Com despesas Feitas por eles E está a caminho A igrejinha Não está pronta Ainda não Mas está quase pronta Temos missa Temos missa lá Todos os primeiros Não Todos os últimos Domingos Eu acho Os últimos domingos Pela manhã Então É uma maneira De nós Retomarmos Aquele espaço Agora Como eu estou dizendo Tudo isso está dentro Do conjunto urbanístico De São Luís É a nossa cidade Querida Por sinal Dom Elisário Apesar de Olha Ele tem um conhecimento Incrível Tem uma sala Que cheia de livro De todas as áreas Do conhecimento Acho que Do dia do Dom Elisário Boa parte é de estudos Ainda Lógico Ele está no ápice Do seu conhecimento Mas permanece lendo Muitas coisas Mas eu não sei Se a tecnologia É o forte Do Dom Elisário Eu não sei Se o WhatsApp Os aplicativos São o forte dele Como é que o senhor Lida com a tecnologia E que o senhor Contasse um pouco De como é que foi Aquela história lá Do WhatsApp O senhor ainda está Utilizando o WhatsApp Não estou A questão Que aconteceu Comigo agora Recentemente Foi no dia No domingo De carnaval Eu fiquei sabendo Posteriormente Porque alguém Me telefonou Muito cedinho Na segunda-feira De carnaval Dizendo Que o seu Endereço eletrônico Foi invadido Foi hackeado E de fato Então o que aconteceu Alguém Ou um grupo Uma quadrilha Entrou E disparou Mensagens Para Deus e o mundo Como se fosse eu Então de fato Depois eu fiquei sabendo Essa mensagem Foi para várias pessoas Na Itália No Canadá Na Alemanha E deram dinheiro? Não sei Para mim não Eu trabalho Com os meios De comunicação Todo dia Pela manhã Uma das primeiras coisas Que eu faço É olhar as notícias Alguns sites São muito Interessantes E fundamentais Para nós Por exemplo Eu sempre olho O endereço Da CNBB O portal da CNBB E do Vaticano Que ali você Já se coloca E naturalmente A situação brasileira Do dia e tal Quero agradecer a recepção E quero pedir Uma benção Para essa época da Páscoa Uma palavra confortante Enfim Que o senhor quiser Ficar à vontade Para esse período Para o pessoal Que está assistindo agora Pois é Eu agradeço muito A oportunidade De falar com você Falar com as pessoas Sempre digo A maneira moderna Atual Urbana Culturalmente adequada De viver a quaresma É a campanha Da fraternidade Um antivírus Para o senhor Por favor Um antivírus Eu recomendo Pois é Eu tenho Naturalmente Foram tomadas As medidas necessárias Para eu continuar Usando o meu endereço E continuo mesmo É público Notório E sempre As pessoas Podem falar Comigo A hora que Puderem Essa é a simpatia Do arcebispo de São Luís Então Falou tudo Dom Belisário O arcebispo de São Luís É a maior autoridade católica Do nosso estado Então ele esteve aí Passando por esse problema Rapaz Os pilantras Os pivetes Não perdão Nem o arcebispo Mas ele é uma pessoa honesta Serena Tranquila Passou por essa situação Constrangedora Difícil Mas deputados já passaram O ministro Sérgio Moro Também passou pela mesma coisa E o Dom Belisário Por causa dos golpistas Acabou enfrentando Uma dessa E a gente fez Do nosso sujeito De uma forma Descontraída O Dom Belisário Com certeza Com muita humildade Com serenidade Com toda a sua sabedoria Atendeu a gente Agradecemos muito Tanto ao arquidiocese de São Luís Quanto à assessoria Lá do pessoal Da Igreja da Sé Beleza? Guilherme Teo O que você achou Da entrevista do Dom Belisário? Eu acho Uma entrevista muito maravilhosa Que Deus abençoe O nosso Bistro de São Luís E todas as nossas autoridades Uma oração de 10 segundos Guilherme Teo Uma oração de 10 segundos Olha, 10 Armaria E 5 Pai Nós Para rezar para todas as almas Uma oração em latim Guilherme Teo Em latim não é comigo não Espanhol, Guilherme Teo Também não é comigo não Inglês, Guilherme Teo Também não é comigo não Na língua do capeta, Guilherme Teo A do capeta é para lá, né Agora o chão de bichinho É comigo Ah, muito bem Esse é o melhor O Senhor da TV Guará O único que não reclama Atenção, atenção Ó, dia 8 de março Foi uma data muito especial Pois foi comemorado O Dia Internacional da Mulher E não é nenhum exagero Dizer que ser mulher é ser vida É no coração de uma mulher Que ela é celebrada E que ela é ela Que mantém a existência de tudo Ser vida é cuidar com carinho É amar sem medida E do seu jeito É ter sabedoria Para solucionar qualquer problema E saber conquistar espaços Com firmeza e paciência O AP Vida Homenageia cada mulher Por entender que elas carregam Dentro de si A força para transformar o mundo Ser Ó, atenção Feliz dia da vida Feliz dia da mulher Foi nesse final de semana E o AP Vida deseja para você Com toda a serencialidade do coração Com, sabe Com todo o carinho específico Que vocês sempre tiveram Com toda a humanidade Toda a humanidade Nasceu de uma mulher E por isso O AP Vida faz bem para você Para todas as mulheres Ó, vamos lá Depois do intervalo Tem muita atração sensacional Tem vendas, compras Tem também dicas para você Para a sua vida Fazer qualquer negócio E volta daqui a pouco Segura aí De volta aqui Como fazemos qualquer negócio E eu preciso falar para você Na Tropical Nissan A concessionária que vai revolucionar O mercado de veículos Aqui na nossa cidade Na Tropical Nissan Tem a tecnologia japonesa da Nissan E olha Tem carros maravilhosos Fica na Avenida Zola 10 Você conhece Ó, eu recomendo para você Um Vessa Tá vendo o Vessa aí? Esse carro é incrível Espaçoso E tem tudo o que você precisa Para trabalhar o tempo todo E confortar a sua família Agora se você quer charlar Tem a Kicks Nissan Kicks É o SUV mais vendido No mercado brasileiro Ó, no Nissan Perfeito, completo para você E para enfrentar qualquer parada Agora se seu caso É mais off-road Temos a Frontier Conceituadíssima no mercado E olha com as melhores Condições de financiamento E também com uma durabilidade E uma garantia incrível Tem teste drive previsto Aí para a sua Frontier Seu próximo carro Seu próximo utilitário Vai lá na Avenida dos Holandeses Marca o dia Que você pode fazer Inclusive um circuito off-road Um rali verdadeiro Com a Nissan Para perceber que essa caminhonete Topa qualquer parada É, Nissan Tropical Maranhão Agora é Nissan Atenção, ó Vamos lá colocar aqui As vendas e compras para você Tem um fogão O Guilherme Teo Pode negociar o valor Mas tá Esse valor de R$ 3,50 É pequenininho Bonitinho Tá bem conservado Sem ferrugem Inclusive tá quase novo Pelo que eu tô vendo Interessados Fale com o Wendel Em 91389716 Guilherme Teo A boca do teu fogão Ainda fica quente? Tá, tá começando a esquentar Eu acho que eu vou comprar Esse fogão aí Já tá começando a esquentar a boca Quando começa a esquentar a boca A tampa sobe Na boca do teu fogão Entra peru? Não, mas entra galinha Caipira É mesmo Guilherme? É mesmo O que que entra na boca Do teu fogão? Me conta aí Na boca do teu fogão? O que que entra? Aham, é no teu fogão O que que entra na boca Do teu fogão, hein? Fala aí Guilherme No meu fogão não entra nada Entra peru Entra berinjela Entra o cozido O teu cozido é bom Guilherme? Eu quero experimentar o teu cozido No fogão é gostoso Atenção 350 reais Fogão bem conservado pra você Ó, interessados Falei com o Wendel Em 91389716 91389716 O Wendel mandou aqui Pra fazer qualquer negócio E vamos fechar negócio E mostrar o resultado Aqui na televisão Atenção Tem mais coisa? Tem mais coisa? Esse ar-condicionado Tá 250 reais Ó, 7000 BTUs Eletrolux Funcionando perfeitamente Só no ponto de instalar E recarregar o gás É, bem 250 a pau Não é um preço comum Ocasional de um ar-condicionado Então, você faz essas manutenções aqui E vai sair no preço muito bacana Inclusive porque, né Esse ar-condicionado funciona Mas precisa aí Do recarregamento do gás Interessados Fale com o Clinton Em 9172 2472 Você tem algum produto na sua casa? Você oferece algum serviço? Tá precisando da vitrine da televisão? Ó, aqui sem burocracia Manda o WhatsApp E gratuitamente A gente coloca na televisão Guilherme, Théo Pois não O ar-condicionado serve pra correr o fresco aí dentro, né? Não Corre o fresco dentro do quarto Mande seu WhatsApp pra 9903 2323 Aqui na TV Agora Você tem tudo o que você precisa, certo? Gente, olha É, pode chamar a Saulo A Tração Ela é uma querida De tanto tempo Que vai, né Sempre dar dicas pra gente Interessantes, maravilhosas Eu sou o Cabo Acumado Também desorganizado Eu cria traça Cria mofo Todas as minhas coisas Porque a gente tá nessa curva Esse corre-corre, né? Não tem tempo de De fazer tudo com excelência Com a organização devida Guilherme, como é que é teu guarda-roupa na tua casa? Tu pelo menos tem casa? Tu mora em algum lugar? Não, moro Moro na casa Quando eu chego aqui Eu tenho a casa dos amigos É mesmo, Guilherme? É, pai Eu tenho um amigo aí Quem organiza as suas cuecas, Guilherme, Théo? É a lavadeira, pai Tu usa qual é a fralda, Guilherme? Eu uso todo tipo de coisa Tu usa a fralda, sério? Não, fralda não Quando tá doente É? Eu nunca doentei pra pegar a fralda, não É mesmo? Não Nem quando tá vazando Nem quando tá vazando Pra vazar Não, não Nem quando Nunca vazou Sempre é direto Mas, ó Existem alguns profissionais Que dedicam a sua vida Pra cuidar Pra orientar Pra, de certa forma Colocar a gente Num nível de produtividade aceitável E isso não é coisa de rico, não Isso é muito útil E necessário Pra as pessoas terem Um melhor desempenho Porque se as coisas estão funcionando Tudo corretamente Nós teremos, com certeza Mais tempo Pra resolver outras coisas Então, por isso Com muito prazer Com muita honra Recebo minha amiga Márcia Nadler Que é personal organizer Que sempre deu ajuda pra gente Ô, Márcia Prazer Bem-vinda Prazer Maravilhosa Sempre elegante É sempre um prazer Estar com você Eu expliquei direitinho O que você faz? Perfeito Mas me conta, Márcia É porque é o seguinte Geralmente o pessoal Pensa essa coisa pra rico Por causa do nome Que é personal organizer Mas a pessoa O povão mesmo Tem? Tem condição? Tem como? É ser beneficiado Pro seu trabalho? Tem, com certeza Se é personal organizer É muito sofisticado Diga consultor Em organização É bem brasileiro Né? Porque essa profissão Ela veio dos Estados Unidos E daí Por isso esse nome Gramuroso Mas consultor Em organização Perfeito Qualquer pessoa Pode ter acesso A informações É tanta coisa Pela internet hoje Que até briga um pouco Com a gente Né? Fisicamente Mas a internet Tá aí Pra passar tantas dicas Bacanas Pras pessoas Aqui o seu programa Hoje Né? Mas é uma coisa Tão séria Porque é o seguinte, Márcia Algumas repartições públicas Por exemplo Tribunal de Justiça Delegacias Deixam de resolver Muita coisa importante Colocam as pessoas Num transtorno muito grande Porque não armazenaram De forma correta Os seus arquivos Porque não cuidaram Bem dos seus equipamentos Isso tem a ver Com o seu trabalho Não tem? Tem É organização corporativa Que por sinal É o segmento que eu estou Que eu estou ultimamente Que o trabalho É organização corporativa No caso Organização digital Tudo isso faz parte Da organização Mas como assim Digitar as pastas Onde o caba guarda Salva as coisas É isso mesmo? Sim, nós no seu computador Arrumamos Todas as pastas Que tem no seu computador Ela é organizada Mas você tem acesso a tudo, Márcia? Você tem que deixar Pode, Márcia? Pode Mas a profissional tem ética Isso, a profissional organizer É igual a um médico Advogado Contador E outras profissões Que tem que ter a ética Aliás, todas tem que ter Mas em especial Essas Porque ela lida Com assuntos muito íntimos Dos clientes E tem que ter segredo Conservar essas informações Então Você deixa E a gente então organiza Então, por exemplo Vamos citar como que você pode Interferir na vida de um cidadão Você pode mexer no celular Para organizar os arquivos do celular Do computador E no caso de um escritório É isso, mais ou menos? Sim Mas no mesmo pacote? Nós normalmente Trabalhamos ou por diário Ou por pacote Por projeto Então você que diz Como você pode pagar E nós então Fazemos Ou realizamos o projeto Para você Márcia, agora nossos telespectadores A semana toda A gente ficou falando Que ia ter você Mas já ficou atiçado Para mandar mensagem Quer ver? Tem uma pergunta De telespectador aqui na tela Toda organização É envolver a descarte Tem que jogar roupa fora, Márcia? Não é jogar roupa fora Danilo É você Decidir Selecionar Aquilo que você usa Que você não usa Ou que está precisando Fazer uma bainha Pregar um botão Se você tem uma blusa Que o seu botão Saiu Você não vai usar E ela está lá para quê? Você não leva para a costureira Nem usa E fica lá Empatando o lugar Não é isso? Então o descarte é isso O que você vai doar O que você vai usar O que você vai levar para a costureira E o que você vai guardar Aí você decide E o que você vai jogar fora Que é o descarte Vai desocupar espaço Dentro do teu armário Da tua gaveta Do teu guarda-roupa Do teu closet Do teu arquivo Até mesmo nosso computador Sabe? A gente tem tanta coisa lá Que não presta Dá para pagar, né? Exatamente Daqui a pouco não tem Memória a mais, né? É verdade Vamos lá Tem mais uma pergunta Ó Como posso organizar Meus sapatos? A organização de sapato Começa pelo você limpar Antes de Antes de levar O guarda-roupa O armário Hoje nós temos no mercado O bom da organização Esse pool da organização É que nós temos hoje Muitas Muitos utensílios Muitas Coisas que você pode usar E tem no mercado Uma que você ocupa Ele é um Um produto Que você coloca Um em cima Outro embaixo Ele economiza espaço Você pode fazer isso Com uma caixa de sapato O sapato Que vem de você jogar fora Essa caixa Você coloque E coloque Uma dentro E outra em cima Sabe? Viradinha de lado Então já é Não tem essa Esse produto Que tem em algumas lojas Pegue a própria caixa do sapato Não jogue fora Você já guarda isso E bota um sapato Em cima do outro Desde que limpinho E você vai então Economizando bastante espaço E você visualiza Esse sapato Com mais facilidade Muito bem Agora Para o pé de jacaré Não tem como organizar direito Vamos colocar mais uma pergunta Tem dúvidas Nos telespectadores Aqui não fazemos qualquer negócio Vamos lá Tem mais uma pergunta Coloca aí No meu armário Está tudo misturado Qual é o melhor jeito De organizar E separar As roupas Dos acessórios Marcenado Não tem como Fazer essa organização Sem que você não faça o descarte Começa pelo descarte Separou Tirou tudo De dentro desse armário Separou o que usa O que vai ser doado O que vai para costura Está separado Muito bem Agora nós vamos selecionar Vamos categorizar Essas minhas roupas O que é bijuteria É bijuteria O que é short É short O que é calça É calça O que é blusa É claro E assim vamos Categorizamos Vamos colocar aquilo O que usamos com mais frequência O que poucos usamos Aqui porque nós não temos estações Nós não temos estações Frio Mas nós temos Blusa de manga comprida Blusa de manga curta E assim sucessivamente Daí você vai colocando Nos espaços Porque já deve ter desocupado Que você descartou Alguma coisa Mas cuidado Os sapatos No teu armário pequeno Com muita coisa Coloca debaixo da cama Melhor do que dentro do armário Você acha, Márcia? Melhor do que dentro do armário Se não tem espaço Não coloque o sapato Junto com roupa Agora quem mais ajuda A tua profissão É aquele povo de igreja Que vai bater na porta Pedindo roupa Não é não? É o pessoal que mais ajuda O pessoal da Alganaz Eu acho Tem mais uma dúvida, Sal? Mais uma dúvida de telespectador Acho que dá tempo Vamos colocar aí Para solucionar? Hein? Ah, tá Márcia, a dúvida é com relação É o seguinte É uma pergunta Não, tem nada a ver comigo Foi o nosso telespectador Que perguntou Tá rindo por que, Márcia? Tá com medo? Não, a dúvida é telespectador Normal É uma pergunta com relação A essa parte de organização Se o caba tem Uma oficial Uma amante Uma filial Como é que ele faz Para organizar isso Na cabeça dele? Hein? Ah, aí eu sinto muito Nesse caso você recusa? Primeiro ele não tem que ter Sinto Porque é um desgaste Muito grande Você acha, Nossa? Você saber com quem está Já começa aí um desgaste Eu acho que você tem Olha, Danilo O que o caba faz? Hein? Com três? Como é que ele organiza? Tem que organizar É, bota uma agenda, né? Agenda, telefone Não tem como não se organizar Em todos os sentidos Da nossas vidas Tem que ter organização Até nisso Tinha um amigo meu Márcia Que ele botava assim No telefone Quando ligava a filial Botava assim Perigo Chamava ele Já viu o que era Mas eu estou brincando A Márcia é uma profissional seríssima E tem um trabalho Reconhecido em toda a cidade Márcia, obrigado Pelos seus conhecimentos Eu que agradeço E conta como as pessoas Podem ter acesso a você E as suas informações O nosso telefone 98725 5747 Que é o WhatsApp Pode tomar as informações Que a gente manda a proposta E aí nós vamos Trabalhando Que é isso que nós fazemos Aqui na Orelha Márcia, parabéns Você é excelente Maravilhosa E aqui os passos Para que você possa Prestar serviço a todo mundo Muito obrigado Acorda Fábio Eu estou aqui Atenção Nós estamos fazendo Com o negócio Guilherme Teo Você de noite Você de noite Coloca a chapa Dentro do copo Guilherme Não, eu quero nada O meu amigo O copo aqui Está bem preparado Para você Porque me disseram Com desconfiança Rapaz Você vai Põe a dentadura dele De noite E traz o copo Para cá Isso procede Não, procede Não, esses copos Tudo se caudar daqui A TV Guará Primeiro lugar Com certeza Com certeza Guilherme Conta a história De Raul Seixas Que foi nu lá Fazer um show Quando tu era contratante Conta aí Essa história Rapaz Eu fiz Eu contratei O Raul Seixas Para fazer um show Em Osasco Qual o nome do cantor? Raul Che Show Ah tá Tu contratou O Raul Seixas Para fazer um show Em Osasco E aí E aí Era meia doida Para fazer o show Não chegou E aí Eu ia no palanque Lá e dizia Olha, está chegando Houve um acidente Com ele, está chegando Aí chegou Duas e meia da madrugada Queria cantar Nu Ele foi pelado Ele foi pelado Nu Não, queria cantar Aí eu mandei O Raul Seixas Queria cantar pelado No teu show É, no show Aí eu mandei A polícia guardar ele Mas ele era barbudo Em cima Embaixo, Guilherme? Rapaz Embaixo não Mas em cima É ele Vamos botar seriedade Aqui nesse programa De televisão, rapaz É hora do jornalismo Ei, rapaz Ei, seu delegado Prenda o Tadeu Ele pegou Minha irmã Diz que é Fabio Bala Diz que é tu Fabio Bala Ei, Jesus Peraí Dudu Você está tão bacana Deixa ela Vem pra cá Dudu Vem pra cá Fica aqui Vamos conversar Enquanto eles enquadram Pode enquadrar Enquanto a gente conversa Dudu, na Record News Você foi na Record News É legal? É assim desse jeito aqui? Danilo Falando nisso A programação da Record Estreou ontem E por conseguinte A programação da Record News Também Eu estava vendo Outro domingo espetacular Eles mudaram muita coisa Aquele moleque Que lá puxou o tapete Do Paulo Henrique Amorim O Paulo Henrique Amorim Até morreu de desgosto Puxou caixão, né? Você achou? O cara faleceu Não, mas depois Uma semana depois A história é a seguinte O Eduardo Ribeiro Que é o nome do cara Ele assumiu o lugar Do Paulo Henrique Amorim Em junho E o Paulo Henrique Morreu em outubro Você acha que foi Por causa dessa puxação Não, foi Duas semanas depois Ele faleceu Não, não foi Ele foi afastado antes Só que o Eduardo Foi efetivado de fato Duas semanas antes Do Paulo Henrique ter morrido O que você acha disso? Você acha que isso condiz Com a realidade da televisão brasileira? Acontece, né? Nós somos funcionários É quem só cumpre ordens Faz o velhinho olhar Tudo bem? É um desgosto muito grande Então, tapete puxado Vou até sair desse tapete aqui Tá pronto aí, Fábio Bala Ô, não Ê, Guilherme Tu quer contar outra história? Dá tempo do Guilherme Contar outra história? Não, eu não terminei Vai lá, Dudu Desculpa aí, Titi Não, pede pra ele repetir Só o nome do cantor Repete com o nome do cantor Quero cantor, Guilherme Cantor Raul Raul Quem? Seix Atenção você, ó Vem cá, Guilherme Me dá um pouquinho de água Eu tô com sede, pelo amor de Deus Você que tem alguma coisa pra vender 9922294 Aliás, é Esse é o da rádio O da televisão 9103 23 23 9103 23 23 Sim, Guilherme E o Raul Seixas? Pra câmera Pra câmera Pra cá, Guilherme Conta a história do Raul Seixas Ora Aconteceu o seguinte Mandei guardar ele lá na delegacia E chamei o empresário Que contratou o show E ele falou Vai me dar outro show de graça Porque ele não vai cantar pelado E nem vestido aqui No clube floresta em Osasco Aí foi presinho o bichinho Pronto Não falei nada E ninguém soube Eu não comuniquei Segredo Segredo Pra não queimar a produção do evento Não queimar a produção E eu, uma pessoa Um cara chegar Um cantor Chegar Um internacional Que dizer Bebo num show Meia noite Que a badagem Chega três horas Mais no Guarabê É brincadeira E pelado, né Guilherme E naquilo Só pelado Só tá pelado Quanto foi o caixão do Raul Seixas Que tu pagou? Não Quem pagou Foi o empresário O outro O meu sócio Tá bom Te liga o microfone Do Guilherme Tá bom Atenção Vamos ao jornalismo Mais dinâmico Na televisão do Maranhão Com Eduardo Gomes Eduardo, boa tarde É isso Boa tarde Danilo Boa tarde pra você Que tá vendo a gente Eu vou começar esse giro de notícias Falando que mãe e filho Foram mortos a tiros Dentro de uma ambulância Durante a transferência dele Pra São Luís O caso aconteceu Em Vitória do Mearim E segundo informações Um homem foi identificado Apenas como Jorge E a mãe dele Conhecida como Adadá Eles foram mortos Dentro de uma ambulância E esse ataque Pode ter sido Por vingança E estaria relacionado A um homicídio Que foi praticado Pelo Jorge Na noite de sábado Ele era suspeito De degular E matar um jovem Identificado Como Juguinha Ontem o Jorge Foi encontrado Pela população Ele foi agredido E amarrado E acabou sendo entregue A uma guarnição Da polícia militar O Jorge foi levado Por policiais Para o hospital municipal Mas chegando lá Ele foi diagnosticado Com suspeita De traumatismo ucraniano E foi encaminhado Aqui para São Luís A ambulância Que fazia o transporte Dele foi interceptada E atingida Por vários disparos De arma de fogo O Jorge e a mãe Morreram dentro Da ambulância O motorista Foi atingido De raspão E passa bem A polícia Agora realiza diligências Para tentar localizar Os autores Deste ataque Lamentável A gente vai continuar Acompanhando esse caso Até porque é muito triste Uma mãe Perder a vida Tentando salvar O filho Mudando de assunto Moradores do bairro João Paulo E aliados adjacências Também Realizaram hoje Pela manhã Um protesto Pedindo melhorias Na pavimentação Os manifestantes Interditaram A avenida São Marçal Atinhando fogo Eles reclamam Dos buracos Nas comunidades O corpo de bombeiros E a polícia militar Foram até o local Conversaram com os moradores E conseguiram liberar as vias Agora a gente lembra também Que tem um empréstimo Aí na prefeitura De mais de 200 milhões De reais Que é para realizar Esse programa São Luís em obras Bom Para finalizar Aqui minha participação Danilo Tem o Maranhense Que está no Big Brother Brasil A gente está sabendo disso E hoje ele foi indicado Para o paredão do programa E ele está correndo O sério risco De sair Desse reality show Por conta De uma disputa Que ele está tendo lá Algumas brigas E também ele é meio polêmico Agora Danilo O que você está achando Da participação dele Você está gostando Pouca gente sabe Pouca gente sabe Dudu Mas eu nasci em Imperatriz Então eu conheço Os fuxiqueiros de Imperatriz Esse cara é a carinha Dos fuxiqueiros de Imperatriz Ele é de Imperatriz? Ô Cabin Farento Ele é Os pais dele são de Imperatriz E tal Eu assisti Eu não vejo o Big Brother Mas me contaram Que ele teve uma briga Com a Grazielli E com a Manu Gavaz E eu sou Manu O time Manu Fadas sensatas E eu acho sinceramente Que esse cara é um xarope Rapaz É falso E é o que se deve Coitado Ah porque eu sou gordo Ah porque eu sou coalira Ah porque ninguém gosta de mim Ah porque me olha o torpo Que isso rapaz Isso é bandalera Esse cara tem que sair mesmo Zé Ruela E quando sair Não vai ser chamado pra nada Que ele não Aparentemente parece ser talento pra nada Então não gosto dele Gosto mais do Babu E da Manu Se for pra tirar logo Ele tira logo Desclassifica Porque ele falou um monte de besteira Um monte de porcaria E se ele vier aqui Você vai receber ele? Vem aqui nada Esse é o Zé Ruela Não quero não saber não Não entrevistar Mandei Tainara Ogé voltar Eu não vou mandar Esse Zé Ruela aí É isso Tainara Ogé Ela me frescou uma vez Inclusive quero falar Que o programa dela acabou Vindo o GNT Parabéns Tainara Não renovaram o programa 16 programas no GNT acabaram Anunciaram hoje Inclusive Minha Vida é Kill Parabéns Tainara Não quero mais saber também Um abraço pra você Paz, caixão e vela Viu? Mas sim Dudu Mas ele tá no paredão É isso? É tem uma informação Que ele tá no paredão Com mais de duas pessoas aí Ele procurou várias brigas lá E aí tá correndo risco de sair A gente vai perder o Maranhense No Big Brother Acho que não vai ter essa vez não Volto com você aí Obrigado Dudu Obrigado Obrigado Guilherme e Tel Você assiste o Big Brother? Eu assisti um pouquinho É mesmo Guilherme? O que você acha do Big Brother? Não, eu pra mim Eu não gosto muito não O que você acha daquelas porruda Que aparecem naquelas É muita bagunça Você não gosta? Você acha fuleiro lá o negócio? Não é muita fuleira Mas aquelas mulheres É gostosa Chega Já voltamos aqui Ordem no galinheiro Vamos para as vendas aqui Não fazemos qualquer negócio Atenção Temos um criado mudo Coloca aí na tela Que é sensacional Esse criado mudo aqui Ele tá sem conto A gafeta é falsa Ela não abre Apenas decorativa Esse macinero é um artista Não abre Você só vai mostrar que tem Apenas para decoração Esse criado mudo Guilherme, quais são as funções Para esse criado mudo aí? Esse criado mudo aí é muito bacana Mas se você acabeu Não abrir Como é que vai vender? Mas ele fica só para botar O negócio Você vende tamburete Botar um vaso em cima É, também serve Sem conto tá valendo? Tem boa serventia Ó Oito Ó Nove Nove Oito Vinte e oito Dez treze Nove oito Vinte e oito Dez treze Dez treze Mas para ser sincero Isso aqui para os setenta contos Você leva Setenta conto Ou menos Ou menos Dá para baixar o preço aqui Criado mudo Sem gaveta Gaveta é só o de enfeite Nove Oito Dois Oito Dez treze Nove Oito Dois Oito Dez treze A Rose Tá vendendo para você E agora tem mais um produto interessante Que eu vou mostrar aqui Que é um purificador de água Que tá trezentos e noventa e nove reais Quatrocentos pau Acho que ele tá vendendo novo É Ó Água natural Gelada Refio Recém trocado Menos de dois meses de uso Aparelho com poucas marcas de uso E pouco tempo de uso Ele facilita a entrega Que o instala na sua casa Certo? Fale com a Keliane Em Oito Quatro Quatro Um purificador de água Guilherme Na época sua Era fio de barro Não era? Era fio de barro Hoje é isso aí A coisa Tá funcionando normal É bom E barato E barato Toda casa tem que ter Um ou dois Desse aí Dois Dois? Pra que dois? Não Porque quando pifar um O outro tá na Na reta final Mas sendo o senhor Era do Ceará Você passou fome lá né Guilherme Lá tá d'água na cabeça Era assim? É carregando água na cabeça E no jumento Era assim Água pertina salgada Então era água na cabeça E o leite do jumento Não, leite do jumento não Bateu no meu dente Tem o WhatsApp aí A participação de você Em 9032323 Aqui na TV Guaral Você participa, escolheu Manda sugestão Ou então vende, troca Traz serviços pra gente Vamos lá Oi Danilo Manda parabéns Para o meu filho Josué Ele tá fazendo 10 anos hoje Ô Josué Parabéns O Josué deve ser o de trás Olha No Júlio de Deus fez ontem Muito obrigado Gosto muito do seu programa Toda a família assiste Obrigado É rock and roll pro Igual pra família Vamos lá Tem mais WhatsApp aqui Você é um gordinho lindo Você tá falando do Júnior Albuquerque Do Giovanni Spinucci Não deve ser pra mim isso né Guilherme Você me acha gordinho? Não, eu não é gordinho não Eu só Bem bacaninho O Lee Simpson Vai te lascar Vai te lascar Boa noite Que chá Banda Lô pro meu Adriano Amorim No bairro do Sonocente Município da Raposa Foi minha mãe André E meu irmão André Meu pai Flávio Valeu Obrigado Um abraço pra todos vocês Tá certo? Aqui Vai lá Touch Touch screen Tela touch screen Guardo o fantástico Tô aqui no Bom Jesus Ligadinho no seu programa Danilo Qual é o seu nome? Mulher Tem que dizer Obrigado Você do Bom Jesus Assistindo o nosso programa Certo? Bem Mais um Dá mais tempo Só mais um Que chá Mas arranjando trabalho Voluntário Pra completar minhas horas É o Zé da Mata Zé da Mata A gente já tem Doido o suficiente Trabalhando aqui Nesse programa Mas Guilherme Você acha que A gente merece Botar mais um? Rapaz Quanto mais um É melhor Mas não cabe aí Nesse lugar Eu fico Assumo dois aqui Tá certo Agora Guilherme Vem cá Por favor Me traga água 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 Pois é gente Eu pensei muito Esse velhinho aqui Esse velhinho Vai ser efetivado Nesse programa Vem pra cá Guilherme A direção aprovou Sua participação Achou que você Representa as famílias Maranhenses Apesar de ser um velho Tarado que fala Um monte de loucura Mas as crianças Gostam de você Guilherme Parabéns A direção aprovou Sua participação Olha aí Eu quero agradecer A direção E eu já fui palhaço Quando eu era menino Ih Tinha 11 anos E aí A garota Eu gostava Fala uma cantiga De palhaço Uma cantiga de palhaço Vai Alegria do povo É um dia só É um quilo De triplo Vem o mocotó E revés Enxenxenxenxenxenxenxenxenxenxen Quase que eu cuspo no copo de novo Obrigado Muito obrigado Palhaço pinguinha Está demitido Andrinho Pode ficar em São Paulo Esse velho Vai ficar aqui Até ele morrer Atenção vocês Temos uma atração sensacional Aqui no programa Fazemos qualquer negócio Ela é uma queridíssima Tem um trabalho artístico Maravilhoso No Instagram também Na música E eu fiz questão De convidá-la Porque o trabalho É maravilhoso E também envolve A música nordestina Atenção Tá do TP aí Saulo Tá do TP Tenho que lembrar O sobrenome dela Dá aqui Espere aí Cachaça Ei produção Só o Hans Donner Ah rapaz É minha amiga Paula Rodrigues Com vocês Não fazemos qualquer negócio Paula Rodrigues Ei Paulinha Que quer ver Beijar a minha boca Eu tô na barra Cabo beijo Quem, quem quer Beijar a minha boca Eu tô na barra Cabo beijo Me impirei que tem Toda pra te encontrar Saumba, sacote O meu coração Nesse arraia Eu não fico só não Nesse arraia Eu não fico só não Ah pequeno Tu cuida Que meu cheiro tem flor E nesse shot Vou raiar o dia Pra no teu peito Acender a mão Ah pequeno Tu cuida Que meu cheiro tem flor E nesse shot Vou raiar o dia Pra no teu peito Acender amor E chora Sampona Quem quer Beijar a minha boca Paula Rodrigues Sou apaixonada por esse trabalho Paulinha Que pé de serra maravilhoso Você escolheu uma música incrível É a composição sua, né? Exatamente É porque quando a música é boa A gente tem a impressão Que já ouviu antes, né? Então essa música é maravilhosa Mas conta Como é que você encontrou A música nordestina? Olha, eu sempre fui apaixonada Né? Pelo nosso... É... Nossa cultura Então eu quis muito fazer Eu faço muita música romântica Mas eu quis muito É... Trazer isso Pra... Pra representar O nosso Maranhão Inclusive essa música Ela é recheada De dizeres Nossos, né? Nossa forma Nosso jeitinho E eu fiquei muito feliz De lançar esse EP Barraca do Beijo Tá em todas as plataformas Gente E tem clipe Tá no YouTube É... Ano passado E esse ano A gente tá com projeto novamente Inclusive Eu quero aproveitar Né? Já vou esparando tudo aqui Claro, claro Pode ficar à vontade Eu quero aproveitar Que aqui fazemos qualquer negócio E quero pedir patrocínio Apoio Quem estiver me assistindo aí, gente É... Apoia esse projeto Barraca do Beijo Deste ano Que tá super lindo Tá super legal Depois eu deixo aí os contatinhos Ó, Paula E esse clipe que você fez Que a gente viu no último bloco A qualidade é absurda Maravilhosa Porque você é fotógrafa Também desenvolve esse trabalho, né? Sim A parte aérea Fui eu que filmei O drone? Isso aí que pilotou? Sim, sim Eu faço imagens aéreas Fotos já tem uns 15 anos, né? Inclusive dou aula de fotografia também É... Com câmera, celular Então a pegada hoje tá mais pra celular A galera pede muito Esse tipo de aula E... Tive ajuda de muita gente da internet Né? Meus amigos, meus seguidores Meus familiares Pessoas próximas Então, assim É... O resultado desse clipe É a junção de várias pessoas Que acreditaram nesse projeto Então eles... Eu chamei a galera E a galera foi lá E participou Que maravilha Paula, seu trabalho é incrível Então vem lá no YouTube Paula Rodrigues No Instagram também De fotografia E o da música É sensacional Paulinha, canta mais uma pra gente Por favor E fica à vontade com as câmeras Pra você Vamos lá Vamos ouvir mais um shot Mais um shot É o que? É o que? Agora vamos de romântica Agora vamos de canção romântica Coloca aí Com a valsa bonita Tchau, gente Até amanhã Oh, pai Ando devagar Prestando atenção Tenho muito medo De andar na contramão Teu olhar vazio me espanta Meu Deus Como pode meus pensamentos Só ter você Eu não quero essa merda pra viver Mas a cada instante Eu falo o teu nome Tô ficando louca, louca, louca Louca, louca Te querendo, não querendo Querendo você Eu tô ficando louca, louca, louca Louca, louca Te querendo, não querendo